Manda o combo com o mano R7 no final do mês Pra fazer uma festa do Damassaclão com a rapa da GR6 Manda os inimigos vim reforçado e vim de uma vez Que eu mando nos mano que manda, nos mano que manda e mata você É foda a música que tá tocando, ela tá dançando Fica me olhando, quer dar pro pai Foda a música que tá tocando, ela tá dançando